Eu posso falar alto Bom gente, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas que você tá vendo esse vídeo Mas aqui é bom dia E o nosso dia começou hoje cedo Muito cedo, mas é muito tempo que eu não acordava tão cedo Sério, a gente acordou um pouquinho antes das 7 Hoje, porque eu tinha Exame do Covid pra fazer Preciso do exame Pra gente fazer o cruzeiro O Jean me acompanhou, ele foi comigo Só que o que acontece? A gente foi dormir muito tarde E aí ele chegou e falou assim, eu vou dormir só um pouquinho Daqui a pouco você me acorda pra gente treinar Esperando dar um tempo de sono dele Agora são 12h 12h21 Mas é isso, como vocês estão vendo aí Hoje o vídeo é 24h E esse é o 24h que já foi pedido pra mim Pra eu fazer, que é discordando do Jean Porque vocês que seguem o Jean Conhecem o Jean, sabem que ele Sempre quer ter razão E hoje eu vou discordar dele de tudo Então, vamos lá Você tá errado Até dormindo você tá errado A gente não treina na mesma academia Então na hora do treino eu não vou conseguir fazer nada Mas eu vou tentar Esperar do mais um tempo Eu vou acolhar ele Beijo se eu já começo Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu estou tão feliz Descansar meu amor Tá tão gelado mano Só você que está sentindo essas coisas Isso é esquisito, você sabe né Eu acho que pode ser Mano, tá bem Bem tipo agradável A temperatura eu acho Não, tem calor Seu metabolismo é muito acelerado né Então Aí você tá com frio ou eu tô com calor É Já vai fazer o exame ou vai treinar Já vou Daqui a meia hora a gente sai Vamos sair agora logo Daqui a agora O negócio é daqui duas horas e meia Vou sair agora pra quê? Eu acho melhor a gente sair agora Duas horas e meia antes É Vai que atrasa igual de manhã O meu atrasou Não, seu não atrasou Você atrasou É Mas tava muito trânsito Não foi a culpa minha meu filho Tava escrito no seu exame Que era pra sair meia hora antes Você já falou Eu não vi Eu não tive a capacidade Mas não fala que o exame atrasou Foi culpa do exame E culpa sua também Que você ficou dormindo Ficou do exame Bom gente Vocês viram aí meu treino Agora eu tô com o baby aqui A gente tá indo Pra fazer o teste dele agora Que horrível esse teste né gente É uma das coisas mais esquisitas A sensação É É É estranho né Não, na verdade eu acho que tá gostoso assim Nossa, com o negócio se enfiando lá dentro no seu nariz Tá falando agora que o negócio era horrível Não, mas eu me sinto bem Nossa Você tá animado pro cruzeiro? Tô Mas você tá bem Hum 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 O que você me pergunta se eu tô animado Se você não tá animado Não, eu só queria saber Sua opinião Você vai virar esse vídeo pro Gabriel hoje? Não Você tá gravando tudo isso velho Você não vai colocar tudo isso no vídeo do treino Treino já tá com duas horas aqui Não, então eu vou dividir em duas partes Aí eu vou mostrar um pouco também da... Parte 1 e parte 2 Né Não, então eu acho que vai ser Fase 1 E fase 2 Não, é diferente bem É, fase 1 e fase 2 Porque são duas fases A primeira fase eu tô mal Tô, né, meio acima do peso Enxada, retida Na fase 2 eu tô Uma grande gostosa Gente Agora eu trouxe o Jem aqui Num restaurante muito bom Que tem aqui perto E a gente nunca veio junto Sua irmã me apresentou E é de self-service Só que é de comida saudável É muito gostoso É muito gostoso É muito gostoso E o preço é ótimo Eu não vou fazer propaganda Mas é muito gostoso Mas é muito bom Mas você gostou mesmo? Gostei Não Não Hoje eu achei que tava falando O que passa na cabeça dela? Ah, mas assim No padrão Que é Acho que é porque você veio Não, eu acho que assim É saudável Mas nem tudo Tem Zero sal Zero essas coisas Entendeu? Não é muito bom Mas tem umas coisas Que assim Você sente que É uma coisa saudável Só que tem parada Mas é melhor que uma fritura Né? Claro que não Não tem nada de tempero É o mínimo Assim Só pra dar um gostinho Não, tem tempero sim Mas são temperos naturais É outra coisa É tudo saudável E aí vai ser isso, gente Eu ia mostrar meu prato Mas eu não sei Nem se podia Tá gravando aqui dentro Então eu já vou Me ausentar E vou pra casa Vou chamar o gerente Vou chamar o gerente Pra que? Tá usando a minha imagem Eu autorizei Ah, o gerente quinto Agora tá aparecendo a receita Tá gravando aqui Não pode não, hein? Aí, pode sim Viu? Viu? Ninguém concorda comigo Eu vou gravar o tanto que eu quiser Eu vou gravar o tanto que eu quiser Tô de bem tomado faz tempo Era pra ter já começado esse vídeo Há muito tempo Mas entrou alguma coisa no meu olho Começou a dar uma alergia muito fudida E aí eu tava tentando tirar Mas enfim Agora já tá saindo pra academia E agora eu vou deixar Um nível mais alto de idas Vou ser a chapa da relação Bom, gente, é isso Agora eu vou Pro salão Com a minha cu A gente tinha combinado de ir juntas E eu vou levar vocês comigo, né? E você, baby? Eu vou... Academia, não é isso? Não, ué Era isso que você tinha falado? Tinha de louco, já Era isso que você tinha falado? Falei agora com você Eu falei pra você O que você quer que eu faço? Quer que eu vá pra academia primeiro? Ou você quer que eu vá pro estúdio? Pedro, eu tô começando a ficar irritado, mano Você acabou Acabamos de falar Você falou Vai então treinar primeiro Vou no salão com a Eve Você acabou de falar isso? Eu nunca falei isso, velho Em nenhum momento eu falei isso Tá ficando irritado Você tá ficando irritadinho? Não parece que você tá irritado Fala, gravar com a minha irmã, mano O que você tá ouvindo falar na minha? Toda hora a mesma coisa Toda hora a mesma coisa Eu não faço nada igual Cada hora é uma coisa diferente, mano Tudo pra te agradar Tudo pra me agradar Velho, eu acabei de perguntar pra você ver O que você quer que eu faça Você falou pra eu treinar agora Você falou pra eu treinar agora Eu não Neném Que isso? Bom, então é isso Então é pra eu ir ou não é? Você que sabe, meu irmão Vai Vai Vai, então vou na academia Eu? Já falei que não O que eu vou fazer agora, mano, criatura? Criatura mais perfeita do planeta É? É a... Eu senti firmeza Tem coisa que te fizer, velho Por causa de me maltratar Tá me maltratando Lógico que não, Bê Eu nunca te maltratei na vida Vai logo Claro que não Você tá me tirando de louco, velho Você acabou de falar pra eu treinar Agora você tá falando outra coisa, mano Eu quero que você faça o que você quer O que você quer fazer, brother Eu vou com você pro salão, tá bom? Claro que não, né, Bê? O que você quer que eu faça, não, velho? Eu quero que você não faça nada Fica relaxando Relaxando, velho Você tá muito estressado, entendeu? Eu sou só pra você, mano Eu tô ótima Tô na melhor fase Tony! Eu acho que essa câmera tá sem bateria, já, sabia? O Tony tá... Eu acho que vou deixar ela carregando Pode ficar tão bonito, né? Nógico que não, velho Ele é horrível Não, eu sou linda Então você vai, né? Então não responde Não vou responder Mas responde agora Já falei, velho Não sei, mano Me fala, pô Eu vou sair, eu vou treinar E você me fala Que você vai querer Bom, por 7 horas eu tenho estúdio também, então Ah, tá boa, né? Estúdio Então você vai Não vou? Não vai Bom, gente, é isso Vou carregar a câmera agora Não é, Jacobo Jacobo Jacobo, eu sou... Como vocês preferirem, hein? Você tá zoando do jeito que eu falo Lógico, tá aí, mano Tudo que eu falo tá errado, Zé Claro que não, meu amor Você tá sempre certo Você criou a razão Você fecundou Tira a mão de mim, cara Você fecundou a razão Mano, sai do meu caminho, velho Não sai Não sai Então fica no meu caminho Não, não vou ficar Nossa, que doente Eu tô ótima Gente O Gen saiu Naquela hora ele foi pra academia E eu fui fazer a unha Aí eu acabei indo pra casa da Evelyn Depois eu fui passear com o Tony E a gente acabou se desencontrando E ele foi pro estúdio, né? Ele falou que tinha que ir pro estúdio Mas agora Já são nove e meia da noite Então eu já vou mandar mensagem pra ele Pra saber, né? Se vai demorar muito E se eu vou aproveitar pra fazer uma graça Já que ele não tá aqui E aí, B? Vai demorar muito no estúdio ainda? Já faz tempo que você foi, né? Bom, gente Ele respondeu Tá terminando nada Você nunca tá terminando E pode ficar aí, velho Não precisa voltar agora não Só tô te perguntando Só Eu nem sei mais Eu nem sei mais O que tá acontecendo Eu só queria falar Vem pra casa logo Inferno Eu quero dormir Ele tá começando a disputar as coisas pra mim Porque eu tô num nível de lezeira Muito grande Então assim Eu tô sem o poder da fala Sem o poder da discordância Aí ele mandou isso aqui Nossa, velho Como assim, mano? O que você tá falando, velho? Eu juro pra você, velho Tô começando a ficar chateado com essas coisas, mano Tudo que eu falo tá errado, mano Pô, é pra eu voltar, né? É pra eu voltar Você tá bravo, não tá bravo Meu Deus do céu E aí o que eu falo? Vamos lá Cara, como assim? Como que tudo que você fala tá errado? Eu nunca falei isso Você tá certo Você tá sempre certo Não, é pra você voltar Mas na hora que você quiser voltar Você volta Eu não tô te mandando nem site pra você voltar, entendeu? Bom, anyway Vou tomar alguma coisinha Vou me segurando Uma hora ele chega, né? Uma hora eu pego ele Mas eu não falei pra você voltar agora, velho Você tá tirando, né? Não tô tirando nada Mano, você deu os autos que você me mandou? O que que eu falei demais? Você ficou falando, mano Você ficou falando num tom Até os milagre falam Ah, viada, melhor Você ir embora, mano Você tá tirando, B B, juro Eu não aguento mais, B Eu tava esperando você chegar Pra acabar logo com essa palhaçada, entendeu? Eu não consigo nem me levantar Pra falar com você O que que eu fiz, velho? Você faz tudo errado, mano Mas o que que eu fiz, velho? Você tá brava? Não Eu vou falar sério, mano Eu não quero falar sério Mano, são 10 horas da noite Quando eu vou pro estúdio, normalmente eu volto que horas? 10 horas da noite? Alexa, que horas são? São 22h40 Tenha uma ótima noite Normalmente eu volto que horas? Eu achei que você ia demorar mais pra voltar Inclusive eu já tava dormindo aqui no sofá Eu não tava querendo Você tá com sono? Morrendo, B Eu tô com sono, tá vendo? Você dormiu Você não tá com sono, olha a sua cara Você não tá com cara de sono Não, tá bom, mano, tá bom Vem aqui Então não vem Eu tô tirando, hein? Não tô te tirando Você tá vendo um vídeo disso, né? Era disso que dá pra fazer o dia inteiro Você não percebeu isso até agora Tá lento, hein? Normalmente eu percebo Mas hoje eu não tava dando Mas agora eu tô chegando com o... Hoje eu consegui disfarçar Vem, fala aí Eu tô ficando boa nisso aí, hein, brother O que é? 24 horas sendo um idiota? 24 horas fazendo o que você mais odeia Que as pessoas façam com você Discordar Eu não ligo que eu discorda Mas enfim, é isso, gente Acabou o vídeo E você, ó, baby Você me ama Eu também não te amo, não Quer dizer, eu te amo sempre Não, você me ama Eu vou acabar em você Sabe por quê? Porque eu discordo Eu discordo completamente Você precisa dormir Fazer tanto tempo pra não fazer Vídeo com a flor Não, não, não Bom, é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau